E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, aí no vídeo de hoje, quando você acha que não dá pra piorar, mano, tem informação nova, né, velho, e eu vou trazer pra vocês, na verdade, é uma curiosidade sobre os gráficos do jogo, né, galera, que foram compartilhados pelo Wii Brothers, mas a princípio foi disponibilizado pelo E-Analista de Beats, eu acho que é esse o nome, tá, rapaziada, se eu estiver errado, eu corrijo aqui na descrição, nos comentários, mas sim, mano, quando você acha que não dá pra piorar, cara, você começa a perceber que a coisa tá pior do que você pensa, né, galera, e sim, eu vou mostrar pra vocês, porque a gente teve a resolução detalhadamente do quanto está rodando graficamente o jogo no PS5 e no PS4, e no PS4 Pro também, eu vou mostrar pra vocês quanto o jogo está rodando de resolução, ou seja, de qualidade gráfica, né, galera, não vamos falar sobre gravidade, vamos falar sobre gráfico, porque sim, mano, quando a gente achava que o jogo já tava ruim, o jogo tá muito pior, né, rapaziada, principalmente com um grande foco na antiga geração, porque é claro que não poderia ser diferente, mano, a nova geração já tá horrível, imagine só na antiga, né, cara, que a antiga geração tá simplesmente horroroso, né, galera, eu vou passar pra vocês a resolução do jogo que você está jogando no seu console, né, cara, e é simplesmente inacreditável, né, mano, inacreditável, né, cara, então se você puder ajudar o canal, pelo menos, já deixa o like, né, cara, pra gente não falir, né, mano, porque eu tô sentindo que o nosso canal sempre foi focado em pés, né, cara, agora, mano, eu tô sentindo que, mano, estamos nos últimos dias, né, galera, porque não tem como a gente continuar trazendo conteúdo de coisas positivas desse jogo, né, cara, porque eu, sinceramente, galera, eu estou muito desmotivado com o PES, eu estou motivado a largar o jogo de vez, né, rapaziada, mas eu estou fazendo isso, continuando, fazendo conteúdo, continuando, jogando o jogo, pela moral que vocês continuam dando aqui para o canal, então, mano, já se inscreve aqui também, pra não perder mais nenhuma informação, porque, cara, eu vou, mano, eu assumi esse compromisso com vocês, eu não vou pular do barco, como muitas pessoas estão fazendo, né, cara, eu sei que tem muitos fãs do PES que ainda estão esperançoso, então, assim, eu vou continuar trazendo informações pra vocês, pra gente ter uma esperança de melhora, né, galera, pra gente ter uma esperança de melhora, porque nunca se sabe, vai que a Konami melhore do dia pra noite, não vou ser que nem aqueles youtubers que abandonaram o barco e depois que o jogo estiver bom, vai voltar de novo, não, cara, eu vou continuar aqui, trazendo informações pra vocês e torcendo por uma melhora, né, rapaziada, mas o que que a gente tem que tratar no vídeo de hoje, eu vou até mostrar pra vocês, né, cara, que eu vou mostrar a resolução que o jogo está rodando nos consoles, e acredite se quiser, cara, o que você viu no título não é clickbait, mano, sim, o jogo está rodando em algo, em qualidade semelhante, o do PS3 e do Xbox 360, galera, só pra vocês verem o quanto o jogo está pífio, o quanto a Konami não deu atenção pra esse jogo e o quanto o jogo está leve, tá ligado, o jogo está, mano, simplesmente mal feito, né, galera, e vamos ver aqui, pra eu mostrar pra vocês, essa imagem que foi disponibilizada pelo analista de bits, né, rapaziada, e vocês já estão com a imagem aí na tela, né, mano, eu acho que eu estou na frente, eu acho que eu estou na frente, né, mano, é, estou na frente, então deixa eu me tirar aqui, né, cara, porque esse vídeo vai sair sem edição, né, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês, bom, vocês já estão aí na tela, né, rapaziada, vocês já estão aí na tela com o conteúdo que eu estou descrevendo pra vocês, o melhor de todos é o PS5, não poderia ser diferente que o jogo está rodando a 1440p, é uma qualidade de resolução boa, aí ele está falando que o jogo está a 60fps, ok, não duvido, né, cara, o jogo está rodando essa resolução, e sim, é uma qualidade boa, 1440p, mas é, eu não acho, eu não considero aceitável para a qualidade do PS5 que suporta gráficos até 4K, né, rapaziada, então sim, é uma qualidade muito reduzida em comparação ao que o console em si suporta, né, rapaziada, ele suportaria bem mais do que a Konami está entregando, né, rapaziada, mas queria dizer que para o PS5, aqui não temos descrito, mas, por exemplo, PS5 é a mesma coisa para o Xbox Series X, ok, mas para o Xbox Series S, eu acho que o jogo está rodando a 1080p no máximo, tá, rapaziada, acho que essa deve ser a resolução do jogo no Xbox Series S, tá, galera, era um pouco mais, eu acho que um pouco mais de 1080p, mas não muito mais do que isso, tá, rapaziada, você pode ver aqui que no PS4 Pro, o jogo está rodando a 1080p e 60fps, quanto a essa versão, eu não vou opinar, porque eu não vi, vocês estão vendo os screenshots dos gráficos do jogo, tá, rapaziada, então sim, screenshots capturados da gameplay, você pode ver que aqui a resolução do PS5 está um pouco melhor, 1440p, está bem mais nítido, né, cara, apesar de não estar nada nítido, vocês não conseguem nem ler a camisa do jogador, né, cara, só para vocês verem a qualidade gráfica do jogo, que está horrorosa, 4K, por exemplo, era para você já conseguir ver até a face do jogador de longe, conseguir ver o cabelo dele, o nome, então, e o número nem se fala, né, cara, mas aqui isso é impossível de ver, né, cara, então, no PS4 Pro, cara, que está 1080p, isso está impossível, né, mano, está impossível, está muito pior, por exemplo, né, cara, mas ainda assim, está um pouco mais aceitável do que no PS4 normal, cara, no PS4 normal, rapaziada, acredito que se quiser, o jogo está rodando a 192p, eu te garanto com toda a certeza que o jogo não está rodando a 60fps, rapaziada, eu te garanto com 100% de certeza, porque eu testei muitas vezes aqui no PS4, o jogo está rodando no máximo a 25fps, cara, 30 estourando, mano, porque o jogo é muito travado, o jogo é muito travado, não está rodando a 60fps, tá, rapaziada, é claro que por esses screenshots a gente não consegue ver a taxa de quadros do jogo, mas sim, não está rodando a 60fps, eu garanto para vocês, cara, mas olha essa qualidade, rapaziada, mano, olha essa qualidade, cara, mano, vocês estão vendo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, cara, isso aqui é um screenshot capturado diretamente do PS4, versão normal, versão slim, que é a minha, que é a que eu trouxe aqui no canal, e rapaziada, mano, isso é um absurdo, galera, isso é um absurdo, eu vou tacar a câmera aqui para a gente continuar a meter o pau na câmera, né, mano, porque eu considero isso uma atitude totalmente um absurdo, cara, eu considero isso um absurdo, não tem outra palavra, porque, cara, quem não sabe, 792p rodando no PS4 em pleno 2021, então, por exemplo, não chegou ao fim o console, tá ligado, mas querendo ou não, ele não é mais console de nova geração, então, cara, teve mais do que tempo de ambientar o seu jogo nesse console para poder absorver ao máximo do que o console suporta, tá, rapaziada, e acredita se quiser, o jogo está rodando 792p, só para vocês terem uma ideia do quanto está ruim, o Xbox 360 e o PS3 rodavam a 720p, não é o máximo que o console suportava, mas o PES, rapaziada, rodava 720p, por exemplo, lá o PES 2013, lá atrás, cara, o PES 2014, mano, rodava 720p, então, mano, o PS4 está rodando em qualidade semelhante ao Xbox 360, mas por que eu coloquei pior, por que eu considero que a qualidade do jogo está rodando pior no PS4 do que no Xbox 360? Porque o Xbox 360 estava no seu limite, rapaziada, estava no seu limite, então, por exemplo, o jogo rodando a 720p, mas o console só devia aguentar isso, eu não estou com certeza agora de tudo quanto que ele aguentava, tá, rapaziada, mas o jogo rodava a 720p no Xbox 360, e ele aguentava, sim, algo parecido disso, mas o PS4 aguenta muito mais que isso, rapaziada, eu acho que chega até 1080p, até mais, cara, e o jogo está rodando a 792p, com qualidade gráfica, rapaziada, a resolução gráfica do jogo é bem parecida com o do Xbox 360, então, sim, mano, eu falei isso e tal, eu falei brincando, era muito semelhante vocês olhando assim, é claro, mas eu falei, mas eu não tinha levado a sério, mas agora que a gente teve esses dados sendo disponibilizados por esse canal, né, cara, eu achei de extrema importância eu trazer para vocês, né, mano, porque vocês têm ideia disso, cara, do quanto isso é maléfico, mano, isso é horrível para a comunidade, cara, ter esse regresso tão grande, mano, ver o PS5 rodando que nem o PS4 e o PS4 rodando que nem o Xbox 360, mano, pelo amor de meus filhinhos, cara, isso é impossível, rapaziada, é claro, que está com qualidade um pouco melhor, como eu falei para vocês, mas eu considero que está rodando pior, porque o console aguenta muito mais do que isso, no caso do Xbox 360 ele não aguentava muito mais com o PS4, por exemplo, não tinha o mesmo poder gráfico do PS4, e a gente está vendo no PS4 um jogo de Xbox 360, então sim, rapaziada, eu diria para vocês que esse jogo do PS4 rodaria, não sei se tranquilo, tá ligado, mas rodaria no PS3, cara, isso eu te garanto com 100% de certeza, cara, esse jogo aqui rodaria no PS3, cara, então sim, a Konami simplesmente fez um jogo de PS3, é o pior de tudo, cara, não foi nem um jogo de PS3, é um jogo que rodaria no PS3, né, cara, mas é um jogo de celular, cara, é um jogo de celular, né, mano, então basicamente é isso, né, rapaziada, eu não vou me prolongar com esse vídeo, para falar no mal da Konami, para continuar fazendo críticas, porque todos os vídeos do canal eu já fiz isso, né, galera, então eu não vou me prolongar quanto a esse, esse só foi para mostrar esse dado para você, que sim, dado gráfico, né, galera, de quanto, qual é a resolução que o jogo está rodando em todos esses consoles, eu achei de ser importante nós discutirmos também sobre esse assunto, que é um assunto muito relevante, né, galera, então deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo, lembrando, clica no gostei aqui abaixo para me ajudar pra caramba e se inscreve aqui no canal para não pedir mais nenhuma informação, amanhã nós voltamos com mais um vídeo, talvez eu também faça um vídeo e uma live, né, rapaziada, do jeito que vocês curtem, fechou? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e... Falou!